Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje pessoal vou estar mostrando pra você aí como tá ligando um módulo sem o remote, tá pessoal? Vou te dar umas opções aí, tanto pra carro, veículos, automóveis, tanto pra caixas residenciais que estão usando muito hoje em dia. Então não perca esse vídeo, acompanha até o final que eu vou estar passando o meu conhecimento pra vocês, tá? E se você não é inscrito no canal Alan Rod, se inscreva aí embaixo, deixa aquele likezão no vídeo também pro vídeo, tá crescendo mais e mais, tá pessoal? Então é isso, enrolação, bora pro vídeo? Então galerinha, pra você que tá querendo ligar seu módulo, seu amplificador, sua potência sem o remote, por quê? Talvez seu remote queimou, talvez não tá chegando aí, ou talvez você tá com algum problema. Também tem casos que pessoas querem ligar módulo em caixas residenciais, né? Então normalmente quer ligar sem remote ali, quer fazer alguma coisa diferente, porque tá usando fonte e tudo. Eu vou dar algumas opções pra vocês aqui, que eu sei usar, que eu venho usando, né? Durante um tempo e vem me ajudando muito e vai ser de acordo com o uso de cada um, tá bom? Então aí eu vou dar vários exemplos aqui e espero ajudar vocês também. Galera, antes de tudo, talvez você não sabe qual que é o remote. Remote, pessoal, atrás do seu rádio vai ter um fio azul, tá? Normalmente é azul de quase todos os rádios, azul ou azul com lista branca, é a cor mais padrão que existe. Remote. Tenta usar ele primeiro, pessoal. O remote simplesmente usa aqui, ó, no do meio. Talvez você não conheça o remote, tá vendo lá? Rem, remote, remoto, vai como você fala, o remote tem que ligar aqui. Se você só tá na dúvida de saber qual que liga, então o remote é aqui, ó, bem direto. Você vai só aumentar o fio e passar no seu carro, na sua caixa residencial. Então o primeiro passo é você tentar ligar do jeito certo. Por quê? O remote é simplesmente quando você liga o rádio, ele manda 12 volts positivo e liga o módulo, aciona. E quando você desliga, ele corta. Fechou? Então é isso. Se você tentou e não conseguiu, agora a gente tem outras opções. Opção pra carro, tá, pessoal? Que normalmente a gente mais usa. Daqui a pouco eu vou dar opções pra residencial. Opção pra carro, galera, se você é um pouco mais chato com carro, mais chato com som, e eu aconselho você se o remote estiver ruim do rádio, queimado, ou você troca o rádio, né, claro. Dá uma manutenção, mas se você vier até esse vídeo e você quer resolver de outra forma. Tem uma das formas que eu uso, tem até vídeo que vai passar nos cards, que é o conversor de RCA, tá, pessoal? Ah, meu rádio já tem RCA, não tem nada a ver. O conversor, ele tem o remote. Por quê? Ele vai pegar o áudio do seu rádio, energia, vai converter, e quando você ligar o som, ele vai mandar remote. Então você vai resolver o problema sem estar descarregando bateria, sem colocar chavinha, nem nada. Então a opção mais top que eu recomendo é o conversor que tem saída de remote, tá? Tem até vídeo que vai passar nos cards aí, ensinando a instalar esse mesmo. E eu tenho outros também. Mas enfim, o conversor é a melhor forma, beleza? Pra você que não conhece. Opção 2 aí, que muita gente usa, que é muito barato e resolve o problema bem fácil, é você simplesmente colocar uma chave, chavinha tic-tac, tá vendo? Por quê? Essa chave é simplesmente o seguinte, quando tá ligada, vamos supor, no 1, mesma coisa que unir os dois fios aqui dentro. E quando você desliga, ela desune os fios, pra você bem entender, bem fácil. Como é que eu faço essa ligação dessa chave, Alan? Não tem segredo, galera. Você vai pegar aí, ó, um fio, né? Dois fios. Vamos tá fazendo essa chave agora pra vocês aprenderem, ó. Vai pegar dois terminais aqui, que encaixam aqui, né? Que é o jeito mais fácil, porque nem todo mundo tem solda em casa. Se você tiver solda, você solda um fio em cada ponta. Mas vamos lá. Você pega os dois terminais, vou fazer ele de um jeito mais simples aqui, só pra vocês verem mesmo, tá? Como vai ser feita essa ligação dessa chavinha no remote. Vamos lá. Você prende, prender um lado. Vamos lá, prender o outro. Se você tiver o alicate limpado aí, você pode estar usando também. Eu até tenho, mas eu gosto de fazer desse jeito, porque alicatezinho, assim, quase todo mundo tem em casa, né? Então, o jeito que você mesmo pode estar fazendo aí. Gosto de estar usando as mesmas ferramentas que eu sei que o povo tem. De um jeito mais público, né? Esse ferrinho de trás é que você amassa. Aqui eu não vou usar o acabamento de plástico. Aqui o certo é você dar uma isolada. Eu não vou isolar só pra você ver que é um terminal mesmo, tá vendo? Simplesmente um terminal. Você vai estar colocando um em cada ponta, tanto faz. A ordem. Colocou uma em cada ponta. Tá vendo? Aí você isola bem, né? Com certeza. Só não deixa eles pegarem um no outro. Beleza? Por quê? Porque se não, sempre ele vai dar o contato e não vai estar desligando. Mas tá vendo a chavinha, ó? A ponta dele, eu vou e corto. No caso, o fio, o tamanho fio que vai ser, depende do seu carro, depende da sua caixa residencial e tudo mais, tá? No caso aqui, eu tô fazendo um tamanho pequeno mesmo, só pra ensinar a vocês. Beleza? Aqui, ó. Então, a gente tem duas pontas. Não tem ordem de qual ponta quer qual. A chavinha, você vai simplesmente fazer o seguinte, ó. Uma das pontas delas, você vai estar ligando no remote, tá, galera? Remote. Vou desparafusar e vou colocar no remote. Coloquei e apertei. Outra ponta, vou colocar no positivo, no mais, que já tá ligado aqui, ó. Porque assim que eu ligar a chave, vai juntar o fio positivo com o fio remote. Pronto. Viu? Uma ponta no remote e uma ponta no positivo. Então, a partir do momento que eu acionei, apertei o 1, o módulo vai ligar. E pronto. O remote já tá resolvido. Assim, você vai tá ligando sem o remote do rádio, tá, galera? Isso é uma maneira bem simples. Se você for ligar no carro, você coloca essa chavinha lá na frente, talvez seja mais fácil. Ou no seu porta-módulos, vai de como você quiser. O único porém que você vai ter que fazer, vamos supor, sempre vai ter que estar desligando. Se você esquecer a chavinha ligada, o seu módulo vai ficar aceso e vai roubar a carga e tudo mais. Não é que vai roubar a carga, né, pessoal? Vai usar a carga. Então, é sempre importante isso. O problema da chavinha é só isso. Sempre lembrar de ligar e desligar. Então, você vai querer ouvir um som alto, você liga a chavinha. Cansou de ouvir um som alto, já vai guardar o carro e tudo mais, você desliga. Tanto isso quanto a caixa residencial. Tem que sempre ligar e desligar, tá, galera? Então, essa dica aí é bem importante pra vocês. Agora, a gente vai pular pra uma outra dica aí que é bem simples também. Galera, eu mostrei pra vocês o jeito de ligar aí já. Com o jeito certo que eu conversou, a chavinha, né? Agora, pra você que usa caixa residencial aí, que é o principal, isso não se aceita pra carros. Porque, senão vai roubar a carga. Caixa residencial, normalmente, a maioria da galera aí, quando faz uma caixa mais simples, uma fontezinha de PC e tudo, e não coloca nem bateria de carro. Nesse caso, esse caso que eu vou ensinar aqui é só pra quem não usa bateria de carro na caixa. Senão vai roubar a carga. Como você faz essa ligação no remote? Você simplesmente, galera, vai ligar, igual eu falei da chavinha, mas não vai ter a chavinha. Você vai ligar aqui um fio, um remote, pra fazer um jump, né? E outro no positivo. Isso mesmo. Tá vendo? Porque essas caixas residenciais sem bateria, mais simples, normalmente a gente liga na tomada ali, o rádio já vai ligar. E se você não tiver remote, aí o módulo sempre já vai estar ligado assim que você ligar na tomada. Então vai ser sempre assim. Você vai ouvir ela, se liga na tomada, se você não vai ouvir mais, você desliga. Pro módulo não ficar ligado sempre, tá? Então essa dica aí também é pra você que não sabe ligar sua caixa residencial sem o remote. Talvez sua rádio queimou e tudo mais. Quer ligar só no celular também? Cabe em auxiliar. Então tá aí, pessoal. Essa dica aqui é só pra quem usa residencial sem bateria e sempre vai desligar na tomada, tá? Então é isso, pessoal. Mostrei pra vocês algumas dicas aqui de como tá ligando módulo sem remote, de um jeito fácil, jeito que você não gasta dinheiro e jeito que você gasta fazendo um serviço bem feito, tá? Então essas dicas se adequam a cada pessoa, a cada cliente, cada inscrito aí. Tá? Espero ajudar vocês, tá, pessoal? O intuito do canal sempre é esse. Passar conhecimento pra vocês, tá? Sei que tem outras formas também. Trouxe algumas só pra vocês. Agora, o certo, o certo, pessoal, é a gente sempre fazer o correto. Que é o quê? O remote do rádio. Mas se o seu remote não estiver funcionando, talvez você tá apertado, faz isso que eu falei. Fechou, galerinha? Então, galerinha, é isso. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero ter te ajudado com essas dicas aí simples pra algumas pessoas, né? Mas pra outros são muito valiosas. Então é isso. Tem mais conteúdo no canal, você pode estar acessando aí o canal Rode, tá, pessoal? É isso. Obrigadão. Até a próxima.